Olha, sobre o problema da pane seca, que foi registrada na segunda-feira aqui em Rio Branco, nós mostramos aqui nos nossos jornais da TV Gazeta. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a RB Trans, na tarde de ontem, emitiu uma nota esclarecendo o que houve. Segundo a nota, a RB Trans diz que mais uma vez foi surpreendida pelo descumprimento das obrigações contratuais por parte da operadora, a Autoviação Floresta, que arbitrariamente, contrariando inclusive os acordos firmados recentemente, deixou de operar linhas de ônibus sem a devida comunicação a esta autarquia, ou mesmo a apresentação de um plano de mitigação de todos os transtornos causados. A nota divulgada pelo RB Trans diz ainda que todas as medidas cabíveis e necessárias já estão sendo tomadas para efetivar a justa e devida punição para a empresa Autoviação Floresta, da qual esperamos poder suspender o contrato e, posteriormente, reincindi-lo para abrir uma nova licitação. Essa foi a nota divulgada na tarde de ontem pela RB Trans. Como o Márcio Souza falou um pouco sobre a CPI do transporte coletivo, na tarde de ontem, finalmente, aconteceu mais um encontro. Mais uma vez, a CPI do transporte coletivo se reuniu na Câmara de Vereadores de Rio Branco e a presidente Michele Mello está fazendo uma verdadeira força-tarefa para não deixar essa CPI terminar em pizza. Os próximos convocados serão os ex-prefeitos Marcos Alexandre e Socorro Nery. A Débora Ribeiro acompanhou como é que foi ontem. A CPI, mais uma reunião da CPI do transporte coletivo, tem informações. Balança! No dia 14 de setembro, a CPI do transporte coletivo foi oficialmente criada na Câmara dos Vereadores de Rio Branco. A expectativa era de que os envolvidos na comissão, a toda semana, se reunissem para buscar respostas aos problemas do transporte coletivo na capital. Mas, na prática, a história tem sido bem diferente. Das várias sessões agendadas, algumas foram canceladas ou suspensas. Uma semana ocorre falta de energia na casa, na outra não tem coro mínimo para a abertura dos trabalhos. Dessa vez, quem não pôde comparecer à sessão da CPI do transporte coletivo foi o superintendente da RB Trans, Anísio Alcântara. Por causa disso, a pauta do dia precisou ser mudada. Temos já o vice-presidente Fábio, o vereador Emerson Jarud. Agradeço que eles tenham comparecido para que nós possamos aprovar os requerimentos para ouvir nossas testemunhas. Então, a partir de hoje, nós começaremos a ouvir os ex-prefeitos, os ex-diretores e começaremos, de fato, a abrir aí e colocar luz sobre o transporte coletivo aqui de Rio Branco. Com apenas três vereadores na casa, a sessão conseguiu atingir o coro mínimo para acontecer e, por muito pouco, não foi mais uma vez cancelada. Com os trabalhos abertos, os três únicos representantes da CPI na casa poderão votar a lista dos novos convocados pela comissão. São eles, Marcos Alexandre Socorro Nery, ex-prefeitos de Rio Branco. Gabriel Forneck, Nélio Anastácio e Savannah Carvalho, todos foram superintendentes da RB Trans. Na lista ainda, Anís Alcântara, atual superintendente da RB Trans e Clendes Vilas Boas, diretor de transporte da RB Trans. A promotora Alessandra Marques, da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, entra como convidada da comissão. Nós estamos vivendo um momento muito difícil nessa área. A nossa população sofre todos os dias e a gente tem buscado aqui fazer a nossa parte, chamando essas pessoas e, principalmente, focando na solução. Eu, particularmente, tenho dito aqui por várias vezes que a nossa função é justamente cobrar que o prefeito abra um novo edital de licitação e traga novas empresas. Chega da gente continuar com esses ônibus que são verdadeiras sucatas, que quebram, que pegam fogo, que andam sem porta, que estão sem combustível e que, principalmente, deixa a população esperando durante horas nas paradas de ônibus. Portanto, nosso papel aqui é lutar cada vez mais para que a qualidade do transporte coletivo chegue em quem mais precise.